Olá e parabéns pela sua aquisição do novo Lazy Spa. Durante os próximos minutos, iremos mostrar-lhe como configurar e fazer a manutenção do seu spa. Lembre-se que este vídeo serve para acompanhar o manual do utilizador impresso e não é um substituto. Visite o seu retalhista de piscinas local para obter informações sobre o tratamento da água do seu spa. O passo mais importante na configuração do seu spa é a seleção da melhor localização. Aviso. O spa deve ser colocado numa superfície lisa, plana e nivelada, capaz de suportar de forma uniforme o peso do spa quando cheio, mais o peso dos utilizadores durante todo o tempo em que o spa esteja instalado. Assim que tenha encontrado uma localização adequada, limpe a área de quaisquer detritos ou objetos afiados e estenda o tecido de pavimento. Agora, estenda o spa no centro do tecido de pavimento. Utilizando a bomba, vamos encher o spa. Ligue a bomba. Aviso. Leia cuidadosamente o seu manual para determinar os passos necessários para ligar a bomba. Nota. Quando ativar a bomba pela primeira vez, ou se o spa já estiver a funcionar e a água não estiver a aquecer, prima o botão de reposição do aquecedor para repor o sistema. Agora, prima teste no painel de controlo. Prenda a mangueira de enchimento ao adaptador A na bomba. Prenda o manómetro de pressão à mangueira. Certifique-se que a válvula de mola interior está fechada, de forma a que o ar não se escape quando remover o manómetro de pressão. Caso a válvula esteja aberta, rode e torce a válvula para a fechar. Nota. Caso o invólcro da válvula se solte, utilize a chave fornecida para o apertar. Agora, ativa a bomba pressionando o botão Lazy Massage e comece a encher o spa. Por favor, note. O painel de controlo está equipado com um autobloqueio. Basta premir o botão de bloqueio durante 3 segundos para libertar os controlos. Assim que o manómetro de pressão apresentar uma leitura superior a 1.2, o spa está totalmente enchido. Desliga a bomba e sela a válvula. Encha a cobertura. Com o spa cheio, está na altura de ligar a bomba. Certifique-se que os vedantes estão devidamente aplicados. Alinhe as letras A com A, B com B e C com C. Aperte manualmente os adaptadores. Remova as coberturas dos tampões nas válvulas do spa. Com o filtro no revestimento, aparafuse o revestimento do filtro ao fundo da válvula de saída. Agora, encha o spa. Certifique-se que a válvula de drenagem no fundo do spa está fechada. Utilizando a sua mangueira de jardim, encha o spa até à linha especificada na parede. Aviso. Para evitar falha da bomba, o nível da água deve alcançar no mínimo a linha de água, mas não deve exceder a linha máxima de água. Para definir a temperatura da água, primeiro mantenha o seu dedo sobre o botão de desbloqueio e depois prima o botão de aquecimento. Utilize as teclas de seta para inserir a temperatura pretendida. Este botão ativa o sistema Lazy Massage, que está equipado com uma funcionalidade de autodesativação após 30 minutos. Este botão ativa o sistema de filtragem da água. Este botão alterna entre Celsius e Fahrenheit. Não se esqueça, após 72 horas de funcionamento, a bomba hiberna. Isto desativa os sistemas de aquecimento e filtragem da água. Para reativar a bomba, desbloqueie o painel de controle e configure a sua temperatura pretendida. Prenda a cobertura para aquecer e manter a água do spa limpa. Aviso. Esta cobertura não é um substituto para a supervisão de adultos. As crianças devem ser supervisionadas sempre que estiverem na vizinhança da piscina. O seu Lazy Spa também é fornecido com um flutuador de químicos gratuito. Todos os spas e piscinas requerem manutenção da água. Também deve limpar ou substituir os cartuchos do filtro diariamente. Nota. As coberturas dos tampões impedem que a água se escape caso se tenha de desligar a bomba. Mantenha as coberturas dos tampões num local seguro. Para drenar o seu spa, prenda o adaptador de mangueira à sua mangueira de jardim e ligue ambos ao adaptador de drenagem. Com a sua mangueira colocada numa área de drenagem selecionada, remova o tampão para libertar a água. Caso a piscina seja danificada, utilize o remendo de reparação fornecido. Aplique a cola e alise o remendo. No final da estação, é importante limpar e secar totalmente o seu spa, bomba e outros componentes antes do armazenamento. Use a bomba para expulsar qualquer água aprisionada. Certifique-se que remove também os cartuchos do filtro. Armazene o spa num local quente e seco. Caso tenha alguma questão sobre os nossos produtos, visite o nosso website. Obrigado por assistir!